queridos irmãos da igreja batista em vila das belezas queridos irmãos de demais igrejas todos são muito bem vindos ao nosso encontro estamos iniciando mais uma edição do nosso pão das três esse maravilhoso encontro para um bom alimento pelo menos é o que nós desejamos às três horas da tarde um lanche muito bom um pão muito gostoso é bastante nutritivo para todos aqueles que gostam de saborear a palavra de Deus os que nela tem prazer encontram aqui quase todos os dias exceção de quarta e domingo o nosso encontro o nosso pão das três graças a Deus pela oportunidade que temos de compartilhar com os nossos irmãos da igreja batista em vila das belezas nesse período em que estamos todos em casa privados do nosso encontro na igreja mas é assim mesmo Deus tem nos dado recursos e oportunidades maravilhosas para compartilharmos da palavra do senhor aos nossos queridos de outras igrejas alguns colegas pastores que sempre que estão disponíveis né ou sacrificam alguma tarefa e participam conosco deste gostoso encontro em primeiro lugar muito obrigado aos colegas que nos prestigiam é um prazer muito grande dividir com vocês de vez em quando eu também quando os encontro em algumas lives eu passo algum tempo ali e às vezes até me pronuncio também né já tivemos rápidos bate-papo na live dos outros também nossos queridos parentes familiares e amigos é sempre uma alegria muito grande companhia de vocês desfrutar dela bem estamos iniciando o nosso pão das três os que estavam na última que fiz porque assim cada cada pastor acaba acaba indo por um por um caminho por uma um livro ou por um tema e então é claro que você acaba acompanhando não sei se faz essa essa distinção né entre os nossos encontros eu comecei algum tempo atrás não tinha intenção como já disse de fazer um estudo em efésios mas fui gostando bastante e aí continuei na última no último encontro que nós tivemos é eu lembro que quando chegamos no em efésios capítulo três versos dez onde nós temos para que agora pela pela igreja a multiforme sabedoria de deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus aí nós entendemos que deveríamos fazer uma outra live especificamente para para esse ponto né seriam os versículos dez e nove e onze mas especialmente para tratarmos dessa questão a multiforme sabedoria de deus e os principados e potestades nos céus esse tema nos leva a pensar na grandiosidade de deus a infinitude de deus a profundidade o conhecimento e a sabedoria indesgotáveis de deus então eu vou orar nesse instante agradecendo a deus o privilégio depois nós vamos cantar o hino do cantor cristão este hino é o hino de número seis tem como título glória ao senhor e é um hino muito simples mas muito bonito a nosso pai do céu tributa lábio meu glória e louvor então estamos dialogando conosco mesmo né em primeiro lugar eh orientando-nos a nós mesmos para que tributemos quer dizer paguemos tributo e que o nosso tributo a deus seja louvor glória a glória devida ao seu nome então vamos orar e em seguida vamos cantar esse hino oremos ao senhor Deus bendito nosso amado pai agradecemos senhor o privilégio de mais um encontro mais uma edição do pão das três agradecemos a oportunidade de chegar aos corações as mentes aos lares aonde quer que os irmãos e amigos estejam agradecemos o privilégio de poder chegar e compartilhar a palavra do senhor com os nossos queridos irmãos e amigos agradecemos o cuidado diário senhor que tens para conosco as provisões que recebemos todos os dias o teu cuidado a tua proteção teu amparo nós te agradecemos pai pois reconhecemos o nosso demérito mas também sabemos pela bíblia os méritos de Jesus Cristo e a por estes que o senhor nos reconhece filhos nos abençoa e nos suprir com todas as nossas reais necessidades bendito seja o teu nome senhor porque todas as tardes às três horas o senhor também estabeleceu mais um momento para suprir as nossas necessidades espirituais suprir a nossa falta de conhecimento ou nosso posicionamento em relação aos vários aspectos da vida que pelo reforço da tua palavra nós nos sentimos mais encorajados senhor a nos posicionar diante das adversidades da vida as contrariedades também bendito seja o teu nome ó Deus pelo muito que nos amaste por teres enviado Jesus o teu amado filho para nos fazer teus filhos senhor nele em Cristo Jesus em nome de quem nós oramos amém muito bem então vamos cantar o nosso hino do cantor cristão hino de número seis a nosso pai do céu tributa lábio meu glória e louvor a nosso pai do céu tributo e louvor tributa a lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostrueu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a Ti. De Cristo o grande amor revela, instruindo, ser meu renovador, louvor a Ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o trino Deus. Eternamente ali, encanto abrazador, trindade e santa a Ti, louvor no céu. Nosso Pai Celestial, nosso Deus Supremo, a quem devemos louvor, a quem tributamos louvor com as nossas vozes, com os nossos lábios, nossos corações e nossa vida. Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3. Creio que já mencionei o texto. Hoje, os nossos versículos são os versículos 10 e 11. Nós passamos por esses versículos na última live que fizemos, mas resolvemos realizar mais uma live tratando especificamente desse tema, a multiforme sabedoria de Deus. que seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. É evidente, nós nos lembramos, espero que você se lembre também, Paulo trata dos primeiros três capítulos de Efésios, Paulo trata do que Deus fez, todas as coisas que Deus fez para tornar-nos o que somos. A partir do capítulo 4 para a frente, então Paulo vai tratar no capítulo 4, por exemplo, a nossa posição. Deus fez o que fez para tornar-nos o que somos e capítulo 4, a nossa posição. Aí envolve o nosso jeito de ser, o nosso jeito de andar, em função, sempre pensando naquilo que Deus fez. Paulo diz que uma das coisas, entre tantas coisas extraordinárias que Paulo aponta para o que Deus fez, ele diz que Deus trouxe ao conhecimento um mistério guardado, escondido, desde séculos, séculos. Esse mistério que agora Deus revela ao seu povo através de Cristo. E aí Paulo mostra o papel muitíssimo importante que a igreja tem. Quer dizer, o que Deus fez à igreja. E o propósito que ele tinha na vida da igreja, no jeito de ser da igreja, no ministério da igreja, na atuação da igreja, aí nós estamos chegando a esse ponto aqui. Deus tem a sua multiforme sabedoria e ele deseja que as potestades, os principados e as potestades vejam a glória dessa multiforme sabedoria de Deus e Deus escolhe a própria igreja que ele criou para que por ela os principados e potestades vejam esta glória extraordinária que é a igreja. Então, na verdade, o meu desejo é tratar desse assunto, mas mostrando o papel que a igreja desempenha nessa revelação, nessa demonstração da multiforme sabedoria de Deus. Então, vamos a essas expressões. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Bem, então, uma palavra sobre principados e potestades. Quando nós falamos em principados e potestades, então, principados historicamente, mais do ponto de vista da sociologia, por exemplo, significa quase que um estado onde quem manda a autoridade principal ali é um príncipe. Por isso, chamaram de principada, como se fosse um estado independente, regido por um príncipe. Então, isso se chama de principado e potestades. Mas aí, nessa junção principados e potestades, a referência é, naturalmente, às autoridades constituídas, à hierarquia, ao poder. Aí, Paulo fala disso em vários lugares. Paulo fala, Pedro fala também. Então, aqui a gente tem em Efésios, aqui em Efésios capítulo 3, nós temos os principados e potestades nos céus. Mas em Efésios capítulo 6, também, Pedro vai se referir a isso. Mas aí, a gente observa pelo contexto que ele não está se referindo ao mesmo grupo aqui, principados e potestades nos céus. E o contexto indica, né, os anjos, os seres espirituais que vão também contemplar com muita alegria e exultação a multissabedoria de Deus revelada na igreja. Mas em Efésios capítulo 6, onde Paulo está falando ali, lembra-se, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do ar, nos lugares celestiais. Então, há um pensamento comum entre os estudiosos da Bíblia que é uma referência a anjos e demônios. E eles também, vocês sabem, Satanás, onde é que Satanás está, né? A gente lê o livro de Jó e sabe onde é que ele está. Há teólogos que dizem assim, Satanás foi expulso da sua posição, né? Mas ele não foi expulso impedido de ir ao céu. Ele continua prestando contas e ele é dependente, absolutamente dependente de Deus e presta contas a Deus. Às vezes, as pessoas pensam em Satanás ou no inferno como se fosse o lugar onde Satanás reina absoluto, né? Satanás não reina absoluto. O inferno preparado para Satanás não é um lugar para ele reinar lá. Lá é um lugar de castigo para Satanás também. E os seus anjos, seus demônios, também é lugar de castigo, de sofrimento eterno para aqueles que rejeitam Cristo Jesus. Então, o inferno não é o lugar onde Satanás está reinando absolutamente nada disso. é o lugar de sofrimento para ele também. É castigo para ele. O inferno é castigo para Satanás. Então, em Efésios nós vemos pelo contexto que, embora sejam principados e potestades no ar, nos céus, mas já se refere a outro grupo. Porque nós temos os anjos, os seraféns, os querubins, os anjos, as várias categorias de anjos que prestam serviço a Deus, prestam louvor a Deus, e temos os anjos desobedientes, os anjos que transgrediram, Satanás e com ele um grupo muito grande, que caíram em desobediência e em transgressão e foram expulsos da sua posição. O destino deles na eternidade é o inferno também, o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes e para lá também vão os desobedientes à palavra de Deus, aqueles que não temem ao Senhor. Mas também potestades, principados e potestades, a gente observa, por exemplo, quando Paulo fala a Tito, escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo utilizou também essa expressão, Tito, capítulo 3, verso 1. só que no caso ali Paulo está se referindo ao sistema de poder humano. Então, Paulo também escrevendo aos romanos, ele trata também, ele manda que os crentes sejam obedientes a toda autoridade constituída. Eu sei que muitas vezes quando a gente pensa isso, algumas pessoas, alguns irmãos levantam a seguinte questão, mas se a autoridade não é crente e claramente ela está em desobediência. Foi Deus que pôs. Olha, Deus criou a autoridade. É assim, Deus criou a função. Agora, em nosso país, nós escolhemos quem vai ocupar essa função. Mas toda autoridade, todo sistema de autoridade, Deus criou até mesmo para o bem do homem, conforme diz a palavra de Deus. E Paulo diz que inclusive nós nem precisamos temer as autoridades, a não ser que tenhamos uma vida de desobediência e transgressão às leis. Paulo diz em Romanos capítulo 13 que a autoridade é boa e é para o nosso bem e a gente não deve temê-la, a gente não deve ter medo, muito pelo contrário. Agora, quando a gente vê uma autoridade ou um grupo de autoridade que a gente começa a ter medo, não é o sistema de autoridade em si quem está ocupando num determinado momento aquele lugar. E às vezes a gente teme, como a gente se esforça para não temer nesse exato momento em que a gente vive, em que se observa um abuso de autoridade, autoridades agindo como se fossem deuses inalcançáveis, inacessíveis, como se nada pudesse atingi-los. Às vezes, eu me lembro que Deus pode colocar um anzol no beiço desses homens e mulheres para mostrar quem é Deus e quem tem autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, em todos os lugares, em qualquer lugar, Deus, sim, Deus reina absolutamente, Ele é soberano. Então, mas os principados e potestades são referências a autoridades humanas, dependendo do contexto, que as autoridades espirituais, os poderes espirituais, ora, se referindo aos anjos que prestam serviço e adoração a Deus, ora, se referindo a Satanás, aos seus anjos, aos seus demônios. Então, mas o importante nessa passagem é que essa expressão não deve ocupar a nossa atenção. O que deve ocupar a nossa atenção é a multiforme sabedoria de Deus e a igreja pela qual Deus deseja que os principados e potestades vejam a sua gloriosa sabedoria. Uma coisa impressionante. é a igreja. Quem me acompanha há muito tempo sabe o prazer, a alegria que tenho de falar sobre a igreja. Quando o assunto é a igreja, o meu coração se alegra, se regozija, porque gosto de pensar na igreja, gosto de ser parte da igreja, gosto de saber que a igreja é Cristo e exploro bem isso em minhas pregações, em meus estudos, eu exploro bem isso, especialmente no período em que muita gente despreza a igreja, não lhe dá a devida atenção, o devido valor que a igreja tem. Então, nesse período assim, eu ainda reforço mais em mim mesmo o meu apreço que tenho pela igreja e a alegria de poder falar dela. Então, o que é a igreja e o que é a multiforme sabedoria de Deus? A própria palavra multiforme nela traz indícios do que isso pode significar. Então, multiforme sabedoria, claro, é uma referência a muitas formas como a sabedoria de Deus se expressa. Há muitas maneiras como a sabedoria de Deus se manifesta de modo que as pessoas atentas podem naturalmente observar a imensidão e a variedade da sabedoria de Deus. Sabedoria extraordinária. Bom, uma coisa que sabemos sobre Deus entre algumas outras sabemos muito pouco sobre Deus mas graças a ele mesmo ele nos revelou o suficiente para conhecê-lo para conhecer o seu caráter a sua perfeição a sua justiça e em todas essas coisas ele é absolutamente perfeito. Se nós pensássemos apenas numa forma num tipo de sabedoria de Deus a soma de todas as mentes mais brilhantes que se pode encontrar na face da terra essa soma essa totalidade do saber humano e da capacidade humana não poderia alcançar uma expressão da sabedoria de Deus mas em todas as formas de sabedoria Deus é absolutamente perfeito e inesgotável então olha por aí a gente a gente imagina a nossa a nossa finitíssima capacidade para conhecer essas coisas se Deus por graça e misericórdia não se revelasse a nós os seus filhos de maneira nenhuma nós o poderíamos conhecê-lo mas então ele ele se se revela como é que a gente vê essa sabedoria de Deus eu li algum tempo atrás eu li uma coisa muito interessante que disse um escritor num artigo até pequeno eu trouxe aqui para dar uma uma olhada nele e compartilhar com vocês escrito por Mike Boseman ele fala justamente sobre a multiforme sabedoria de Deus e ele e ele usa uma uma ilustração assim que eu acho muito interessante ele se referiu ao ao teatro municipal de São Paulo ele acha muito bonito e quem já prestou atenção deve achar muito bonito também eu sempre admirei aquele aquela casa pelo lado de fora com tantos tantos detalhes em relevo uma obra arquitetônica extraordinária a pessoa que projetou aquilo então qualquer pessoa que passa ali observa a magnitude daquela casa e o que ela representa ela representa a erudição de músicas de teatro então aquilo que pode ser mais belo em termos de criação da inteligência humana a pessoa pode encontrar dentro daquela casa olha-se para ela e a primeira ligação que se faz é que é uma casa de cultura extraordinária então Paulo ele está pensando mais ou menos assim quando ele fala da multiforme sabedoria de Deus e a igreja do próprio Deus que revela e que expressa essa sabedoria hoje pensando nisso foi impossível eu não lembrar de uma cena assim interessante eu lembro quando foi pastor lá no Campo Limpo nós tínhamos um templo assim bem pequenininho bem pequenininho mas a gente se lembra assim com muita saudade porque foi ali que tudo começou em termos de ministério para mim mas depois a igreja foi crescendo e tal e nós pensamos em construir um templo e aí um terreno dois terrenos em frente a igreja adquirimos aqueles terrenos e começamos a construir com aquela dificuldade toda mas toda a igreja do Campo Limpo Primeira Igreja Batista do Campo Limpo meu abraço para ela aqui para os irmãos todos de lá os antigos e os novos toda a igreja envolvida entusiasmada para fazer uma igreja um templo a gente chama de igreja é a casa de oração é o prédio mas sempre a gente chama de igreja e não tem pecado nenhum nisso no absoluto rigor do sentido não é a igreja somos nós mas a gente sempre vai se referir a casa ao templo ao prédio como igreja também bom depois de construído o templo eu lembro que pelo menos duas famílias que não eram da igreja não eram crentes e e tinham pouco contato porque a igreja geralmente alguns vizinhos não gostam muito da igreja na época não tinha muito movimento de carro da igreja quando eu fui para aquela igreja só tinha uma pessoa que tinha um carro mas algumas pessoas chegaram e disseram pastor eu quero dizer uma coisa para o senhor essa igreja que vocês construíram aqui é o orgulho da nossa rua eu ouvi isso de pessoas que não iam para a igreja não queriam saber do evangelho mas depois que nós construímos que fizemos um jardizinho ali na frente ficou uma casa bonita ela valorizou muito muito aquela rua era uma rua bem acanhadinha hoje está muito melhor graças a Deus mas assim ela valorizou muito mesmo aquela rua e eu ouvi essa pelo menos de duas famílias ouvi esse elogio é o nosso orgulho eu até hoje estava pensando na época que eu era um pastor novo inexperiente porque eram duas famílias que não iam para a igreja olha que porta que se abriu para eu evangelizar e tudo mais mas na minha juventude como pastor eu acabei me sentindo lisonjeado e agradeci fiquei todo orgulhoso e hoje eu sei que deveria ter aproveitado a oportunidade para evangelizar mas provavelmente eu os convidei para ir à igreja mas poderia ter feito um trabalho melhor com aquela abertura que nada me senti foi orgulhoso de receber um elogio pelo templo que a gente tinha construído mas esse exemplo é para mostrar que uma olhada para a igreja deve levar quem vê-la quem olha para ela deve levar levar essa pessoa a pensar em alguma coisa muito grande que está por trás da construção é uma organização é um esforço de muita gente pobre muito pobre mas que a soma de pequenos esforços de muita gente pequeno esforço não é um grande esforço mas com recursos muito pequenos então muita gente com muita dificuldade mas o sacrifício de todo mundo faz nascer faz ser construído uma casa muito bonita e que as pessoas olham para ela e relacionam com com Deus com o Evangelho e tudo mais agora como nós sabemos que não é a igreja a casa a que Paulo se refere aí é por isso que me referi a esse a esse artigo aqui que o Bozeman ele diz assim ah pelo menos então ele mostra que a própria carta de Paulo aos Efésios que é uma carta que cuida da igreja a própria carta Paulo nessa carta indica alguns elementos que revelam na igreja a multiforme sabedoria de Deus olha só então para o Bozeman ele fala assim Paulo descreveu a igreja como um prédio que passa a ser um templo sagrado ao Senhor Efésios 2.21 ele também disse que na igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida Efésios 3.10 que é o nosso versículo em outras palavras quando alguém olhar para o povo de Deus parece com um prédio lindo a igreja é um testemunho do talento da habilidade e da sabedoria maravilhosa do seu arquiteto para Bozeman todos os olhares não crentes e aí sejam olhares humanos sejam olhares dos principados e potestades mas quando eles veem o que é e como vive a igreja de Cristo Jesus eles devem ficar maravilhados com a a sabedoria de Deus e como essa igreja revela essa sabedoria essa habilidade divina maravilhosa daquele que arquitetou a igreja e construiu então a igreja povo mas é uma grande construção é um grande projeto de Deus e aí ele passa a mostrar em Efésios algumas coisas interessantes vejam bem prestem atenção primeiro ele diz Deus tomou pessoas que estavam mortas nos seus pecados e deu-lhes a vida eterna eu achei essa visão e essa linha de interpretação muito boa muito boa Deus tomou pessoas que estavam mortas nos seus pecados e deu-lhes a vida eterna Efésios capítulo 2 verso 1 então Deus estava colocando na prática a construção da sua igreja e do seu povo ele juntou ponto 2 ele juntou aqueles que eram inimigos e tornou-os em um novo homem quem é o arquiteto nesse mundo que faz isso? qual é a mente humana capaz de fazer isso? lembra-se nós passamos por esse ponto ele pega judeus e gentios e dos dois faz um novo povo a nova igreja terceiro o Senhor tomou pessoas tolas nos seus pensamentos e as fez andar como sábios então está em Efésios capítulo 4 verso 17 e também capítulo 5 verso 17 olha Deus tomou pessoas tolas nos seus pensamentos e as fez andar como sábios quem é que pode nesse mundo transformar pessoas tolas em pessoas sábias? não são pessoas sem escolaridade e transformá-las em pessoas com escolaridade não é isso são pessoas tolas pessoas com absoluta falta de sabedoria e discernimento pessoas sem noção da vida e ele transforma em pessoas capazes de andar com sabedoria ponto 4 Deus tomou pessoas corruptas no seu comportamento e ensinou-as a serem puras Efésios 2.1 Efésios 4.19 Efésios 5.1 a 8 pessoas corruptas nós queremos distância nós pensamos às vezes essas pessoas aí não tem jeito mas a gente acaba dizendo só Deus poderia transformar a vida dessas pessoas e a gente acerta quando a gente diz isso parece ser uma expressão de desesperança mas é um acerto quando a gente diz só Deus pode mudar a vida desses poderosos e aí contorga tem muita gente com poder que só Deus poderia fazer isso mesmo ponto 5 Deus tomou pessoas que queriam ser mestres e Deus deu-lhes corações de servos a gente tem que pensar então você tomara que você possa separar algum tempo depois para pensar nessas coisas Deus tomou pessoas metidas a mestres e Deus deu-lhes corações de servos talvez entre nós nesse encontro virtual aqui muitos tenhamos passado por essa experiência como Deus transformou o nosso coração tirou a agressividade de uns tirou o orgulho de outros e tornou-nos pessoas com corações de servos pessoas dispostas a servir que não é tarefa fácil só Deus pode fazer isso ele tomou pessoas confiantes na sua própria força e ensinou-as a confiarem nele Efésios 6 10 a 19 agora essas passagens todas indicam vários pontos eles são pontos separados então só o Espírito Santo conduzindo conduzindo-nos na leitura da palavra de Deus para a gente enxergar isso não é para a gente ler esse texto e vai procurar alguma coisa fora da igreja ou fora da Bíblia que possa representar a multiforme sabedoria de Deus não também não é uma casa de oração super bonita não é uma grande catedral que representa a multiforme sabedoria de Deus pelo contrário uma casa muito bonita muito cara mesmo sendo uma casa de encontro de uma ou outra igreja uma ou outra denominação ela não representa a multiforme sabedoria de Deus mas o modo como a verdadeira igreja de Deus é construída ela é formada por pessoas oriundas de lugares ou situações em que ninguém tinha a menor esperança de que essas pessoas pudessem servir ou se tornar alguma coisa útil a esse mundo mas Deus as tornou e com elas construiu a sua igreja e para essa potestades os principados e potestades é uma construção maravilhosa que causa admiração a esses poderes olha o que satanás tem tentado em toda a existência dele desde que ele se tornou a essência do mal que era um anjo qual é a atividade de satanás manchar aquilo que é de mais maravilhoso que Deus fez que é a igreja como ele tentou para que Jesus não nascesse para que Jesus não morresse na cruz porque nasceu tendo seu ministério mas aí quando foi morrer também ele não queria que morresse daquele jeito porque a morte daquele jeito era o decreto da derrota de satanás então a multiforme sabedoria de Deus é o modo esse esse projeto intrincado desenvolvido elaborado e desenvolvido pelo próprio Deus pegando pessoas que não há sistema de ensino de nenhum outro segmento na sociedade que pudesse realizar um trabalho desse as pessoas quando querem fazer uma grande uma grande obra querem fazer um grande movimento elas procuram os notáveis as pessoas mais sábias e mais capazes Deus construiu a sua igreja com com homens que eram cruéis homens que eram corruptos homens soberbos Deus os transformou em servos e em filhos obedientes e humildes olha de que a igreja de Deus é feita só a multiforme sabedoria de Deus poderia construir a partir de elementos dessa natureza construir um reino invencível indestrutível através de pessoas como você e como eu com todos os defeitos que nós temos e é nisso que está a glória de Deus de poder expressar nesse mundo aqui na terra e fora da terra algo tão belo de um brilho tão grande tão gloriosa que é a igreja e ela expressa a sabedoria ou a multiforme sabedoria de Deus as autoridades humanas e as autoridades espirituais tanto as boas e obedientes ao pai como as más as desobedientes mas todas elas veem na igreja algo que somente Deus em sua infinita e multiforme sabedoria poderia construir eu não me imagino fora disso eu não me imagino fora da igreja ah então alguém rapidamente vai se levantar mas não é uma referência a igreja local é a igreja universal olha Cristo escolheu o homem e se reuniu com eles Cristo criou e formou grupos e os apóstolos também formaram grupos das igrejas não eram templos como os nossos porque no primeiro século era proibido eles viviam escondidos as igrejas eram nas casas circunstancialmente mas Paulo sempre aproveitou e os apóstolos os pregadores sempre aproveitaram os templos existentes onde se reuniam para estudar ele sempre aproveitou para ir e para ensinar para ministrar a palavra de Deus a igreja local ela é uma expressão visível da igreja que é invisível mas a igreja de Cristo invisível ela precisa ter voz ela precisa ser vista precisa ser conhecida e a igreja local institucional é uma representação claro ela tem as suas dificuldades ela tem pessoas que não são da igreja claro a gente a gente tem estudado o novo testamento e aí você vê a parábola do joio a parábola do joio do trigo como dentro de uma lavoura de trigo aparece o joio e Jesus mostra que a sua igreja o seu povo é assim então nós vamos conviver com isso mas quando Satanás os anjos demônios e os anjos celestiais olham para a igreja eles sabem exatamente o que é a igreja de Cristo Jesus o brilho e a ameaça dessa igreja porque ela vai crescendo é o reino dos céus é o reino de Cristo e vai crescer então a gente se lembra da parábola do grão de mostarda e do fermento a gente olha para a igreja hoje mas a gente não tem nem ideia do que essa igreja virá a ser do que o reino de Cristo virá a ser uma coisa grandiosíssima louvado seja Deus porque você e eu fazemos parte disso por graça e misericórdia de Deus amém que em nós meus queridos irmãos a multiforme sabedoria de Deus se revele no nosso modo de ser e de andar em Cristo Jesus para a glória de Cristo Jesus amém Deus abençoe nós temos o nosso momento de oração vamos orar uns pelos outros como sempre fazemos e trazer aqui os nossos desafios de oração nós temos alguns pedidos os nossos pedidos são oração oração do é o pai do Danilo que a Ana pediu oração por ele por sua saúde a Cátia pediu oração pelo Tilson é primo da Cátia ela pediu oração também por ele problema de saúde e estamos orando pela FIA que a FIA vai fazer uma cirurgia no dia 20 e a gente já está orando por ela a gente continua orando pela saúde do Gabriel Santana a gente ora pela pela Vera Lúcia pela saúde dela que é a filha da irmã Irassema a gente está orando aliás a nossa irmã Luzenaide é motivo de oração já faz um bom tempo ela é líder da da união feminina de nossa região de nossa associação esposa do pastor Walter Lima nosso abraço oração pela nossa irmã Luzenaide já há muito tempo luta com problema de saúde orar por pessoas que perderam trabalho ou que diminuíram a carga horária e com isso diminuiu também o salário então o impacto desse momento que a gente vive da pandemia o impacto no sistema de trabalho então orar pelos desempregados ou por aqueles que tiveram sua renda diminuída ou aqueles que já eram autônomos mas dependendo da natureza do trabalho caiu bastante a sua receita vamos orar pelos que trabalham os que enfrentam perigos aqueles que são atendentes pessoais fazem atendimento pessoal trabalham na linha de frente atendendo pessoas em hospitais em clínicas em laboratórios são dentistas são médicos enfermeiros assistentes sociais etc e orar também por irmãos nossos que trabalham com a segurança pública também são pessoas que trabalham com gente e é um trabalho essencial o Anderson e a Jane ontem pediram oração e a oração diz respeito também ao trabalho ao emprego então quem está empregado está aí prestando atenção no que está acontecendo na empresa e já pedindo oração para que Deus abençoe e preserve o seu trabalho oração pelos idosos aí a gente cita aqui uns três ou quatro nomes mas aí os nossos irmãos idosos inclusive eu também a gente se sente incluído eu vou citar o nome da Tata porque é uma pessoa que vem a igreja do Rio Grande do Sul há muito tempo e nós sabemos que Deus tem preservado a vida da nossa irmã Tata a nossa irmã Neida a nossa irmã Antônia a nossa irmã Irene a nossa irmã Zumira a irmã Cristiniano a irmã Zita a irmã Gessi um bocado de gente né então oração por essas pessoas todas nesse nesse momento meus irmãos então nós vamos orar e encerrar o nosso encontro agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que tivemos de louvá-lo de receber um alimento tomara que ele traga saúde espiritual para todos nós vamos orar ao Senhor bendito Deus nosso amado Pai nós te louvamos Senhor de todo o nosso coração pelo cuidado que tens tido para conosco nós te louvamos por todas as pessoas pelas quais já oramos e muitas delas já se recuperaram outras estão se recuperando bem melhores graças a Deus e muita gente com outros tipos de de problema Pai querido queremos pedir a tua bênção para a Dona Elza queremos pedir que o Senhor abençoe o Almerindo o Tilson a Fia o Gabriel a Vera Lúcia oramos também pela nossa irmã Luzenaide querido Deus são pessoas que estão lutando bastante com problemas de saúde possibilidade de cirurgia pedimos a tua bênção Pai a tua mão poderosa atuando agindo e levando a restauração a essas pessoas oramos também pelos pelos desempregados ou por aqueles que tiveram grande impacto negativo no seu salário na sua receita pedimos a tua misericórdia e sabedoria para saberem administrar uma receita menor nesse período oramos querido Deus por aqueles que trabalham em trabalhos essenciais e que estão aí na linha de frente de atendimento as pessoas comprometidas com a sua saúde pedimos que o Senhor as preserve ó Deus aumentando-lhes a imunidade a resistência abençoa também Pai pedimos pelos idosos o Anderson e sua família os idosos a nossa irmã Tata a nossa irmã negra a irmã Antônia a irmã a irmã a irmã Zumira abençoa a irmã Irene abençoa a irmã Zita irmão Caspiniano a irmã Gessi e tantos outros a irmã a irmã Antônia pedimos Pai que o Senhor esteja com com essas pessoas a irmã Elizabeth quantas pessoas vem a nossa mente ao nosso coração Pai querido muito obrigado por essa tarde obrigado por este encontro pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde ser com teu povo Pai em suas casas ser com as famílias guarda Senhor para tua própria glória e para o bem para a alegria do teu povo é a oração que fazemos no nome santo de Jesus o nosso salvador amém queridos irmãos tenham todos uma boa tarde um bom final de semana amanhã pela manhã teremos o nosso culto às dez e meia então o culto da igreja acontece no Youtube então os irmãos podem procurar a página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Youtube às dez e meia da manhã o nosso culto com o pastor Júnior à noite teremos o nosso culto às dezenove horas com o pastor Márcio Almeida Márcio Sarraf de Almeida e nós esperamos esse encontro especial com todos vocês amanhã em nossa igreja Deus abençoe a todos vocês um grande abraço voltamos com o Pão das Três na próxima segunda-feira também com o pastor Júnior grande abraço a todos Deus os abençoe Amém Amém Amém